Pessoal, viemos aqui no Jardim Santo Amaro, Avenida Paraná, conhecermos uma das maiores pizzarias do norte do Paraná, a Pizzaria Fiorella. Olhem só, a grande equipe que fica aqui o tempo todo preparando as rodelas de pizza. Aqui temos três. O tempo que eu estou aqui, eles não pararam de fabricar as rodelas. Aqui um outro montando os vários sabores. E lá atrás, mais três. Olhem só a competência aqui, a eficiência. A pizza entra aqui, já montadinha. Olha quanto queijo. E sai aqui, já assada no ponto. Essa é a etapa final da montagem? Essa é a etapa final. Aqui vai o corte, quando é estrogonofe, batata palha. Aí pediram dois sabores. Dois sabores. Algo quinoa, estrogonofe. E sempre no capricho, hein? Sempre no capricho. Barbaridade. Aqui é a penúltima etapa. Aqui você já entrega ela prontinha ali ou não? Mais ou menos? Falta o... Falta o... Só tira do forno para cortar mesmo. Não, daqui já vai para o forno? Já. E o rapaz ali? Ali ele tira para cortar. Aí ele põe na casa. Ah, é. Ali ele tira já pronta. Tira para o forno. E aqui, olha só. Aí é o primeiro. Esses rapazes aqui não param, hein? Que horas vocês começam? Às quatro. Quatro da tarde. E já começam a preparar as rodelas da pizza. Legal. E aqui, outra pizza pronta. Aqui é a regulagem do calor. Não. Aqui é o rapaz só cortando aí, hein? Olha que pizza no capricho, gente. Puro queijo. Ah, você também corta? Corta. Dois cortando? Dois cortando, dois fazendo e um abrindo massa. Ah, dois abrindo massa, dois montando? É, um abrindo massa, os dois montam e dois cortam. E é corrido. Um dia, uma noite como essa de sábado, o rapaz disse que começou quatro horas. É, quatro horas começa agora. E agora não dá nem tempo de conversar, né? Não dá nada. Até que hora mais ou menos? Um sábado como esse de calor, uma noite. Dez e meia corrido. Corrido. Mas aí para? É. Não, mas fecha não. Não, fecha não. Aí já vai mais tranquilo. Até que horas que vai aqui? Até onze e meia. Onze e meia. Parabéns, viu? Parabéns. Olha só, saindo mais duas aqui. Barbaridade. Uma delícia. Aí pessoal, parabéns, hein? Parabéns, hein? Alô? Parabéns. Parabéns. Bom trabalho com vocês. Aqui o pessoal da recepção, caixa, o atendimento delivery. Vocês entregam em Londrina também? Londrina também. Cambé, Londrina. Rolândia não? Cambé. Parte de Rolândia também. Parte de Rolândia. Olha só. Você disse fundada há oito anos. Já, a gente já está aqui há oito anos já. Trabalhando. Como já diz ali, a melhor pizza da região. Bem iniciada. Olha lá, está escrito lá. Fiorella. A maior... A mais recheada da região. Ah, não. A mais recheada. Isso. Legal. Parabéns, hein? Parabéns. Aqui. Aqui as mesas externas. Numa noite de calor como essa, está legal aqui na pizzaria Fiorella. Saborear uma pizza aqui. Com esse... Essa noite maravilhosa, esse ar gostoso dessa noite. Enquanto aguardamos as nossas pizzas, olha só. O ambiente aqui, da parte interna, tem três ambientes. Esse é um deles. Pessoal, agora a parte boa. Vamos degustar essa... Estas maravilhosas pizzas. Pessoal, agora, então, vamos degustar essa... Maravilhosas pizzas. Maravilhosas pizzas. Uma delas, né? Muito bom. Bom, hein? Daniel. Sim. Daniel, boa a pizza? Está ótimo. Boa. Pessoal, gostamos muito dessa pizzaria, nota 10, sabor total, uma pizza bem recheada, com muitos ingredientes. Bom, enfim, uma pizza perfeita, com preço compatível ao sabor. Recomendamos, com certeza, essa maravilhosa pizzaria aqui de Cambé. Pizzaria Fiorella, Jardim Santamaro Cambé, Avenida Rio Paraná, 201, telefone... Pizzaria Fiorella, Jardim Santamaro Cambé, Avenida Rio Paraná, 201, telefone... Pizzaria Fiorella, Jardim Santamaro Cambé, Jardim Santamaro Cambé, Jardim Santamaro Cambé, Jardim Santamaro Cambé.